Olá, a próxima edição do programa UFO no Plural destaca a participação da UFO na Comunidade Acadêmica Federada, a CAFÉ. A comunidade reúne instituições de ensino e pesquisa brasileiras, permitindo o compartilhamento de serviços baseados em uma identidade. A plataforma é uma iniciativa da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, e a proposta é possibilitar que serviços disponibilizados por instituições participantes sejam acessados por pessoas de qualquer instituição federada. Para entender mais sobre este novo serviço, que passa a ser oferecido à comunidade acadêmica, eu converso com o diretor do Centro de Tecnologia da Informação da UFO, professor Pedro Froze. Porque do momento que uma pessoa tem uma identidade de uma instituição federada, então essa identidade vale em todos os lugares que ele acessa um serviço federado. E o gerente de marketing e relacionamento da RNP, Marcos Vinícius Manarino. Com a adesão da Universidade Federal de Uberlândia à federação, esse usuário vai poder acessar o portal periódico a partir de qualquer equipamento. Ele pode estar na casa dele, ele pode estar em um hotel, em viagem, ele pode estar em qualquer local. Programe-se! O UFO no plural vai ao ar na quarta-feira, às 10 da noite, aqui pela TV Universitária. E é claro, eu conto com a sua audiência. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto